Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que foi um comentário deixado pelo nosso amigo Luiz Isidio no vídeo Chega de Trollar, você gosta de ler. Então, mas antes, vocês vão se inscrever no nosso canal, vão ativar o sininho, vão dar esse like aí esperto pra gente, vão comentar também, vão fazer igual ao Luiz, Luiz Isidio comentou aqui, deixou a sua pergunta e também vão compartilhar o nosso material. Pois então, vamos à pergunta do Luiz. O Luiz disse o seguinte no comentário lá do vídeo Chega de Trollar. Ele disse o seguinte, podemos considerar que o grande fluxo de mensagens digitais em texto nos aplicativos de hoje comprovam o apreço geral pela leitura? Eu acredito que não, Luiz. O apreço, não. Eu acho que o apreço está mais ligado a desejo, gosto, vontade e eu não vejo que as pessoas têm esse apreço pela leitura quando elas estão trocando as mensagens digitais entre si, entre seus grupos, com seus amigos, nas diversas plataformas de mídia. Apreço, não. Eu acho que eu vejo mais como necessidade. Eu penso que o apreço pela leitura seria a motivação em buscar uma revista, em buscar um livro, em buscar uma história em quadrinho. Eu acho que seria mais ou menos nessa vibe. A necessidade faz o monge, mas nem sempre. Por exemplo, se eu vou jogar bola, isso não faz de mim um jogador de futebol. Se eu vou praticar boxe, isso não faz de mim um lutador de boxe, um boxeiro. Se eles estão lendo os textos nas plataformas digitais, nas diversas, inúmeras, incontáveis plataformas digitais, não faz deles, leitores. Eu não vejo esse público comprando livro, esse público buscando uma revista. Eu vejo uma parte desse público, sim, buscando uma leitura a partir da sua necessidade, da sua troca de mensagens. Se eu escrevo um bilhete, por exemplo, isso não faz de mim um escritor, isso não faz de mim um leitor, se é a partir do momento que eu leio aquele bilhete. Da mesma forma que para se escrever um livro, para se ler um livro, uma história em quadrinho, uma revista, um jornal, aí sim esse público se tornaria um público leitor, mas essa é a minha opinião, essa é a minha humilde opinião. Claro que as pessoas podem ter opiniões diversificadas, agora eu não vejo tecnicamente um apreço pela leitura em si. Que tipo de leitura estão buscando ali? Que tipo de... é um livro? É um história em quadrinho? Então, eu não vejo dessa forma. E você, Luiz? E vocês? Como é que vocês veem isso? Vocês concordam com essa minha visão? Eu gostaria de que vocês deixassem aqui os seus comentários. Vamos fazer um debate aqui sobre esse tema tão interessante que o Luiz trouxe para a gente. Ok? Um grande abraço! Valeu! Tchau!